Aô pessoal, mais uma videoaula aqui no canal o Arda Oliveira, seu canal da Dança Country. Hoje eu vou ensinar para vocês o chute lateral e a batida do cowboy. Vamos comigo? Dúvidas? Pode chamar no inbox, deixa aqui embaixo seu comentário e curta esse vídeo. Deem like e compartilhe com a galera. Bora então, entre no mundo da Dança Country. Primeiro movimento, perna direita. Esse chute é bastante tradicional no mundo country. Então a gente chuta lado direito, a gente dá um pulinho. Essa é a marcada para você preparar o outro lado para você chutar. Então você chutou com a direita, dá um salto. Chutou com a esquerda, dá um salto. Super simples, não é? Então chuta direita, chuta esquerda, chuta direita, chuta esquerda. Esse é o tradicional chute lateral. Agora galera, vamos ensinar a batida do cowboy. Aquela batida que a galera pira. Você bate na sola com um giro. A perna direita vai abrir para trás. Você vai girar anti-horário completo. Girou, preparou o pulo. Saltando, batendo na sola direita, pisando na frente. Você volta para trás na posição inicial. Então mais uma vez. Perna direita. Abre, preparando o giro. Girou, saltou, bateu na sola, pisando na frente. Volta. Agora vamos fazer o chute lateral junto com a batida do cowboy. Perna direita, preparou, chutou. Lateral direito, chutou. Lateral esquerda, parou na posição inicial. Abre, girou, salta, bate. Agora bora para o ritmo. Chuta. Um, dois, para, abre, pula e bate. Volta. Chuta, chuta, abre, salta e bate. Vou fazer de costas bem especificado para vocês. Então vamos para o chute lateral direito. A gente prepara o chute. Chutou, deu um pulinho e parou. Prepara o esquerdo. Chutou, deu um pulinho e parou. Vamos repetir o movimento. Chuta, pula, chuta, pula. Bora. Simples. Certo? Vamos agora para a batida do cowboy. Abriu a perna direita, girou, preparou o pulo. Bateu, pisou na frente, voltou. Vamos fazer o movimento completo. Chute lateral direito, esquerdo. Abriu, girou, saltou, bateu. Esse é o movimento completo. Compartilhe, mostre para os amigos. Vamos preparar para os piseiros. Os rodeios estão voltando, hein? Aquele meu tchau, obrigado. TURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURUR Tchau, tchau.